Léo trabalha na direita com o Maico, agora trabalha com o Paulo Henrique, vai de pé em pé o Vasco, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, levou na marcação, pelo terceiro, passou, pra Shed, vai pra Shed, vai pra Shed, acionou, paiê, vai entrar na área, vai, bateu, voltou, 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 pegou! Voltou, voltou, voltou! Paiêêêêêêêêêêêêêêêêê! Fez o que dele se espera! De fora da área! Camisa 10! Chamou a responsa e botou lá dentro! Montu Montu É o casaca francês E é no ritmo Toma João Ricardo Tá lá dentro Bota a bolinha No Paia Azevedo Que o Vasco Tá vencendo Aí sim Paia centralizada É outra conversa Agora tá lá Vasco Fortaleza zero Gol nele Aí sim papai Já cheguei no clima Do Montu Do Paia Camisa pra cima Gola alta A camisa negra Número 10 as costas Sejam todos muito bem-vindos Fala aí fanático vascaíno Fanática vascaína Saiu o Montu O casaca em francês Que alegria né Olha Eu apostei na KTO Falei olha A diversão acontece A diversão acontece E a diversão aconteceu ontem Em São Januário Claro Porque o Vasco Teve uma grande atuação Enfrentou um time Que é finalista Da Sul-Americana Que disputa Em condições De ganhar Essa competição Hoje Hoje o Vasco Pode dizer Venceu bem O finalista Da Libertadores Venceu Com autoridade Sim Sofreu em alguns momentos Da partida Mas fez o adversário Sofrer Sangrar também Dentro do jogo O finalista Da Sul-Americana E Empatou com o campeão Da Copa do Brasil Ou seja Pegando um recorte De três jogos Desses últimos Do Vasco Jogos em que o Vasco Pontuou O que se espera Do Vasco Uma boa atuação Porque Vou fazer até um vídeo Mais tarde Sobre isso No comando Do Ramon Dias É um Vasco Que tem um desempenho De G6 Vou provar Para vocês No vídeo Mais tarde Mas hoje O torcedor Acorda como O torcedor Acorda Empolgado Viu um time Pressionando Lá em cima Marcação alta Intensidade Como gosta De jogar O técnico Ramon Dias Que tomou Decisões equivocadas O Prachete Perdeu pelo menos Dois gols Claro que mérito Do João Ricardo Mas ele também Perdeu dois gols Gabriel Peck E Marlon Gomes Ficaram pendurados No primeiro tempo O cartão Do Gabriel Peck Para mim é discutível Do Marlon não Depois até saiu Com uma contratura muscular No intervalo Mas o ponto A virada de chave Dentro da partida Foi o que nós Estávamos já falando Aqui ao longo Da data FIFA Desse período De data FIFA Era Paier Centralizado E com ele Centralizado É outra parada Segundo tempo Primeiro vamos lá Paier jogando Pelo lado esquerdo Algumas boas Triangulações Trocas de passe E tal Mas nada decisivo Até um lance Que ele protagonizou Bem estranho Foi chutar com a esquerda Antes o pé direito Pegou na bola Ele caiu sentado E tal Um lance Que não é de Paier Aí no segundo tempo Com a entrada do Rossi Que vai ser reexaminado Hoje Pode ser que fique de fora Do clássico Com o Flamengo Domingo Por conta de uma Contratura muscular O Paier Por dentro Como um meia Porque ficou Rossi De um lado Peck do outro Foi decisivo Nessa narração Que eu mostrei Para vocês O Paulo Henrique Foi fundamental Que grande atuação O Paulo Henrique Também Filerou E tal Tocou no Prachete O Prachete Serviu o Paier Mas Camisa 10 O que? É olhar o jogo De frente Fazer a leitura Encarar a marcação E encontrar um espaço vazio Foi o que ele fez Ele bateu por fora Tirando dos marcadores E matando o João Ricardo Gol de camisa 10 Que claro Claro Que faz dele agora Ter mais confiança Para o clássico Vai chegar para o primeiro Grande jogo dele Com a camisa do Vasco O clássico No Maracanã Vai chegar a titular Vai ter a volta Do Paulinho Vai ter a volta Do Medel Como é que faz Para encaixar o Medel Nesse time Torcedor? Vou falar sobre isso No vídeo mais tarde Hoje às 6 da noite Mas como é que faz Para encarar Um Vasco Que hoje tem o Maicon Que jogou demais Demais Uma grande A melhor atuação do Maicon Que vem jogando bem Mas ontem Foi a melhor atuação Como é que coloca O titular e capitão Na vaga do Maicon? Ah, bota no Zé Gabriel Na vaga dele Ok O Zé Gabriel Sendo o Zé Gabriel Tem sido muito importante Para o Vasco Quando ele quer sair jogando Fazer uma graça Aí não Aí irrita Mas seguro Firme na marcação Dois volantes Não vejo necessidade Nem é o esquema Do Do Ramon Dias E aí? E o Paulinho Que falta Fez o Paulinho Abarra o Praxedes O Praxedes faz um trabalho Sujo Que é de muita marcação Toma decisões equivocadas Verdade Mas ele tem sido importante No esquema tático Na recomposição No auxílio ao pitom Pelo lado esquerdo Que o pitom sai muito E aí? Sobra para o Marlon Gomes Que começou o jogo bem Com muita intensidade Mas o carrinho que ele deu E o amarelo que ele levou No primeiro tempo Deixaram ele pendurado Até que no final Sentiu uma contratura E saiu no intervalo Se não tiver condições de jogo Está escalado o meio campo Zé Gabriel Praxedes Paulinho E Paê Peque E Verrete E Medel Problema bom, né? Bom problema Torcedor A gente acorda hoje Nessa quinta-feira E fazendo contas Por quê? Corinthians Vem ao Maracanã Pegar o Fluminense Fluminense tem Totais condições de vencer Vencendo Segura o Corinthians Com 31 VAR chegou a 30 Atenção pra isso E com oito vitórias Ou seja Numa próxima rodada Empata o Vasco Perde o Corinthians Perdendo hoje O Vasco ultrapassa o Corinthians O Cruzeiro Tem sete vitórias 31 pontos Perde hoje pro Flamengo Ou até mesmo Eles podem empatar Na próxima rodada Eles perdem O Vasco vence O Vasco ultrapassa Mais dois Ah, mas se o Santos Venceu o Red Bull Bragantino O Vasco volta Pra zona de rebaixamento Mas tá tudo embolado Importante demais Vencer esse jogo Lembra que eu falei Que não tinha negociação Partir pra cima Do Fortaleza Vencer Partir pra cima Do Flamengo Vencer Partir pra cima Do Inter Vencer Fazer nove pontos Aí o Vasco Vai ficar Grandão Peito estufado E joga com essa camisa Atenção Atenção Diretoria do Vasco Vai com essa camisa Até o final Camisa negra É muito pesada Tem muita história E tem que ir pra cima É isso torcedor Uma quinta-feira Daquelas Galera Deixa sempre o like Sempre que assistiu Nosso canal Comenta Compartilha Manda pra geral Vambora Vamos transformar O fanático vascaíno Na maior comunidade Pra falar de Vasco Casaca Montu É tudo nosso E gol neles Até mais tarde